Polícia civil prende um homem com drogas e armas em casa. Esse caso aconteceu na cidade de Timon. E o suspeito é um velho conhecido da polícia. Quem vai trazer mais informações pra gente é o repórter Francisco Filho. Vamos conferir. Os policiais civis da Senar recebem informações que um homem, ele mais conhecido como Francisco Maciel, conhecidíssimo da polícia e também da imprensa, estava em uma residência com mais quatro adolescentes. Esses adolescentes trabalham pra ele como aviõezinhos. Eles são aquela espécie que pega o entorpecente, vai até as bocas, venta, tem as pessoas, enfim. O Francisco Maciel responde a vários processos. Inclusive aqui em Teresina, no Piauí, tentativa de homicídio e também assaltos. E também tem uma companheira, uma parceira lá em Timon, que também já tem várias passagens por tráfico de drogas. Nessa residência, vejam só, uma arma de fogo calibre .38, com duas cápsulas intactas e mais uma espingarda. E vários objetos oriundos de roubos e também entorpecentes. Ele foi levado da central de flagrantes da disposição da justiça. O que tem mais detalhes, que repassou essas informações pra nossa equipe de reportagem, é o investigador Cassano Leal. Hoje nós efetuamos a prisão do Francisco Maciel. O mesmo já era investigado aqui pela DENARC, pelo crime de tráfico de drogas. Nós recebemos informações de que o mesmo estaria numa casa do Lorival Almeida. Dirigimos até lá e encontramos dentro da casa, além dele, mais quatro adolescentes. Durante a abordagem, nós encontramos um revólver Cali .38, na posse do mesmo, a Ciel, e ainda umas porções de maconha do tipo skunk e uma porção também de cocaína. O mesmo já responde a processos em Teresina por tentativa de homicídio e assalto. É companhia de uma traficante conhecida, aquele Timon, a Jesus. E, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e o mesmo encontra-se na central fazendo os procedimentos, lavando o flagrante. E, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e assalto.